E aí galera, beleza? Tenteu tutores na área trazendo mais um vídeo pra vocês do canal. Nesse vídeo pessoal eu quero te mostrar 5 aplicativos que você deveria baixar agora mesmo. Eles eram pagos e agora por tempo limitado estão de graça na Google Play pra qualquer um que quiser baixar e quiser economizar. Cara, tem até aplicativo de 12 reais aqui na lista. Eu tenho certeza que você vai curtir muito. O download de todos eles eu vou deixar disponível na descrição do vídeo aqui no YouTube. Então você confere o vídeo e depois já corre pra estar baixando. Porque essas promoções duram por pouco tempo. É por tempo limitado, então você tem que correr pra aproveitar. Então, sem mais enrolações, vamos pra mais um vídeo novo aqui do canal. Bora lá! Antes de te mostrar os aplicativos, já é muito legal dizermos pra você que tem o link na descrição de cada um dos apps. E o link está lá no meu site. Faça o download por lá, beleza? O primeiro aplicativo aqui da nossa lista é o Automatic Car Recorder. Vamos abrir ele aqui. Ele estava custando na Google Play 12 reais e 99 centavos. Nessa promoção ele ficou de graça. E como é que ele funciona? Basicamente pessoal, esse é um aplicativo extremamente útil pra você que não tem aquela função pra gravar chamadas no celular. Porque ele grava automaticamente todas as chamadas pra você. Quando você abre o app, ele vai mostrar aqui o seu histórico de chamadas gravadas. Você clica aqui na engrenagem de configurações. Aqui então, você pode marcar pra mostrar a reprodução da gravação quando terminar a chamada. Se você quer gravar a chamada externa, chamada apenas recebida. Dá pra você adicionar uma lista de números pra não gravar a chamada quando esses números ligarem pra você. Dá até pra você colocar um PIN também, uma senha. E ainda dá pra você configurar o tipo de arquivo que ele vai estar gerando. Então dá pra você configurar pra MP3, o que é muito bom, tá pessoal? Dá pra você trocar também a localização da gravação pra quando aquela chamada for gravada, ela salvar no local que você quiser. E aí é só você receber uma chamada que o aplicativo automaticamente já grava pra você e já mostra aqui pra você. Então é um aplicativo extremamente útil, que era pago e agora nessa promoção você pode estar baixando de graça. E o melhor, por ser um aplicativo Pro, você não tem nenhum anúncio aqui. Isso é muito legal. Bom pessoal, o segundo aplicativo da nossa lista é o App Look Fingerprint Pro. Ele estava custando na Google Play R$ 5,49. Nessa promoção você consegue também estar encontrando ele de graça por tempo limitado. Basicamente o que a gente tem aqui é um aplicativo de bloqueio junto também com aquele bloqueio por digital. Então quando você abre ele, você tem que definir um padrão. Ele vai pedir pra você definir novamente. Depois ele vai pedir pra você ativar o acesso ao usuário. Você vai clicar aqui em Ligue Agora. E agora você vai marcar aqui ele pra ter acesso ao uso do seu celular. Pode clicar aqui. Beleza, volta. Maravilha, clica em Próximo. Aqui ele vai pedir um e-mail pra recuperação da senha. Você vai colocar e vai clicar em Próximo. Aí agora ele pede pra você colocar a sua impressão digital, caso você queira. Pra desbloquear aplicativos e tudo mais. Então dá pra você utilizar a opção de desbloqueio por digital em aplicativos. Eu vou estar permitindo aqui a impressão digital. Então a gente vem aqui ó, impressão digital no celular. E vai configurar aqui uma impressão digital no próprio celular mesmo. Já configuramos aqui, damos um concluído. Agora você pode configurar os aplicativos pra bloquear com a sua digital. Eu vou selecionar aqui o aplicativo do WhatsApp. Clica em cima, bloqueia este app. Aplicativo bloqueado. Aqui você tem a lista também dos aplicativos bloqueados. E é isso, tá? Aqui lateralmente você tem a opção de temas. Que é a opção mais interessante, eu acredito. Dá pra você mudar aqui o tema também, ó. Pra como você quiser da tua tela de bloqueio. Bom, depois disso vamos abrir aqui um aplicativo bloqueado. Eu vou abrir aqui as configurações. Como vocês viram já é bloqueada por padrão. Então olha só, que bacana. Quando você abre as suas configurações, aí ele pede pra você colocar a sua senha por impressão digital. Você coloca o dedo e ela já executa aqui. Então é um aplicativo bem interessante pra você estar utilizando também. Que era pago, né? E agora está de graça. E o outro ponto positivo é que como ele era pago, assim como o primeiro, ele não tem anúncio. Então você não vê nenhum anúncio invasivo nele. Muito bom. Bom pessoal, o terceiro aplicativo da nossa lista é o aplicativo de fake GPS. Vamos abrir ele aqui. Pessoal, esse aplicativo aqui estava custando na Google Play R$ 6,99. Nessa promoção você consegue estar encontrando ele de graça, tá? E o funcionamento dele é extremamente simples. Você pode mudar a localização do seu celular. Então olha só, você vem aqui, pressiona sobre um país aí. Sobre um local que você quer mostrar que você está. E depois é só clicar aqui no player aqui em cima. Aí ele pede pra você abrir as configurações, né? Vira até sobre o dispositivo. Clica aqui no número da versão. Aí você vai clicar em 5 vezes e já vai se tornar aqui um desenvolvedor. Aqui nas opções desenvolvedor, você tem que habilitar uma opção. Que é aqui, selecionar app de local fictício. E aí você vai colocar aqui o fake GPS. Só assim que ele funciona, tá? E aí você pode fazer o mesmo procedimento. Clica no play. E o app já estará rodando, tá? O fake GPS já foi iniciado. Agora o seu celular vai estar como se estivesse naquela localização. Pessoal, o quarto aplicativo aí da Google Play que era pago e está de graça. É o Music Player Pro. Ou leitor de músicas Pro. Ele estava custando R$ 5,49 na Google Play. E agora você pode baixá-lo de graça, tá? E é um reprodutor de músicas extremamente interessante. Mas bem interessante de verdade, tá? Bom, quando você abre ele, ele mostra aqui uma lista das músicas. Você tem aqui uma barra de pesquisa. Você tem os álbuns. Você tem os artistas. Lista de reprodução. Pastas e configurações. Dá uma olhada que nenhuma das opções tem anúncio. Isso é bem legal, tá? Você clica aqui em uma música. Esse seria o visual em reprodução. Olha só que bacana. Os botões todos muito bonitos. Você tem aqui em cima um temporizador. Então dá para você configurar aí quantos minutos você quer estar ouvindo a música. Isso é muito legal para você quando você vai dormir. Então você pode habilitar o temporizador. Você tem aqui esta opção também. Que permite você trocar o teu papel de parede. Então já tem vários papéis de parede aqui. E dá para você trocar. E você tem aqui o menu dos três pontinhos. Que dá para você adicionar essa música aos seus favoritos. Adicionar a uma playlist. Usar como toque. E tem também aqui o equalizador. Olha só. Então você habilita aqui o equalizador. E pode estar utilizando esse equalizador aqui bem bacana também. Para você configurar. Aqui embaixo você tem a opção também de favoritar a música. Avançar, retroceder. Reprodutor de músicas muito interessante. Muito bacana mesmo. Que eu recomendo para vocês. Bom pessoal. E por fim. Um aplicativo que eu nunca mostrei aqui no canal. Que era pago e está de graça. Que é aplicativos de gerenciadores de arquivo. No caso aqui. O aplicativo que ficou de graça nesta semana. É o File Manager Pro. Ele estava custando R$ 5,49. Na Google Play. Nesta promoção você consegue estar encontrando ele de graça. Novamente ele não tem anúncio. Quando você abre ele. Você percebe que ele tem uma interface muito agradável. Com ícones coloridos. Bom pessoal. Aqui ele mostra para você quantas imagens você tem no seu celular. Áudio, músicas, documentos. E você clicando você vai direto para o atalho. Com aquele tipo de conteúdo. Você tem aqui também a pasta dos armazenamentos. Você clica aqui em armazenamento. Ele vai mostrar todas as pastas do seu celular. Dá para você navegar. E dá para você conferir tudo que tem em cada uma dessas pastas. Isso é muito útil também. Muito legal. Olha o visual aqui das pastas. Bem top. Bem fácil para você estar acessando. E é isso. Você tem aqui também a opção de transferência de arquivos para o PC. Dá para você transferir arquivos para o seu computador. E eles só precisam estar conectados na mesma rede Wi-Fi. Você tem aqui também um analisador de armazenamento interno. Para você liberar arquivos. E ainda tem aqui um aplicativo para limpar o seu dispositivo. Que é o Jump Cleaner. Só que aí no caso ele vai pedir para você baixar outro aplicativo na Google Play. Então não é tão bacana assim não. Você tem ainda aqui pessoal. É como armazenar aqui os arquivos na nuvem. Então você configura uma conta. E consegue estar passando os arquivos para a nuvem. Através dessa opção. Então isso é muito útil. Aqui nesse menu você tem mais opções aqui. Tem atalhos e tudo mais. Mas é isso. Bem bacana também esse aplicativo. Estou recomendando para vocês também como um ótimo gerenciador de arquivos. Para quem está buscando algo assim. Algo pró. Algo pago. E essa então era a nossa seleção de aplicativos pago. Que agora estão de graça. Para qualquer um que quiser baixar. E quiser economizar dinheiro. Curtiu o vídeo? Baixe todos esses aplicativos no link da descrição. Aproveita também já se inscreve no canal. E ativa o sininho para não perder mais nada. Também veja os vídeos recomendados na tela. E nos vemos como sempre. Em um próximo vídeo aqui do canal. Valeu. Até a próxima. E tchau tchau.